Ritmos do Brasil. Venha ouvir as consagradas músicas brasileiras nas mais belas vozes de novos e experientes artistas do Brasil. Ritmos do Brasil. Meu nome é Roseli Bueno, sou presidente do ICV, Instituto Cultura e Vida, que promove espetáculos de cultura em prol da vida. Esse espetáculo vai promover as músicas brasileiras, as mais conhecidas. Eu convidei alguns intérpretes que são novos talentos, lançaram CDs agora, recentemente, e também convidei alguns intérpretes artistas que já estão na estrada há mais de 20 anos. Eles vão cantar músicas brasileiras de todos os ritmos, né? Axé, Baião, Frevo, Samba, MPB, Pop, Rock Nacional. Então vai ser bem legal. Eu espero você lá. Beijão. Ritmos do Brasil. Dia 6 de agosto, quinta-feira, às 9 da noite, no Teatro Ruth Escobar, Rua dos Ingleses 209, Bela Vista, em São Paulo. Mais informações, 011-3251-4881. Realização ICV, Instituto Cultura e Vida. Traga sua doação um pacote de fralda geriátrica para prestigiar o espetáculo. Apoio Cultural, Rádio Trianon AM 740 KHz. Portal Clique TV, mexfm.com e Dormetal. Campanha Ame, Ampare e Respeite os Idosos. Esse espetáculo tem cunho social em prol da campanha Ame, Ampare e Respeite os Idosos. É realizado pelo ICV, Instituto Cultura e Vida e Portal Clique TV. Eu quero fazer um agradecimento especial com carinho a todos os artistas, a todos vocês. A presença de vocês é muito importante. A minha homenagem vai para a Carmen Miranda, um ícone e símbolo internacional do país e no exterior. Também conhecida como a Pequena Notável. Ela também se tornou a primeira sul-americana a ser homenageada como uma estrela na calçada da fama. Carmen é considerada a percussora do tropicalismo no Brasil, movimento cultural da década de 60. E até hoje, nenhum artista brasileiro teve tanta projeção internacional como ela. Com esse espetáculo, nós vamos ajudar quatro entidades com arrecadação de fraldas geriátricas. Entidade Camilo Flamarion, em Mauá, Grande São Paulo. Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Asilo Padre Cacique, no Rio Grande do Sul. E Abrigo Bezerra de Menezes, na Penha, em São Paulo. Os ritmos musicais e todas as suas variações são muito presentes e diversificados de acordo com cada região e cultura dos brasileiros. O Brasil é conhecido mundialmente pela diversidade de culturas existentes. Quero fazer um agradecimento aos meus apoiadores. Portal Clique TV, Rádio Trianon, AM 740 KHz, Programa Radar Paulista. Um beijo, Renato Albuquerque. Obrigada pelo apoio de sempre. Rádio Globo, Programa do jornalista Maércio Ramos. Um beijo, Maestro. Maércio, aliás. Dório Metal Equipamento, fabricante de fechaduras para saída de emergência, mais conhecida como Barras Antipânico. Sinecute, comunicação visual. Três Maninhas, um buffet a domicílio, que nos apoia aqui no teatro, com a alimentação do pessoal, da produção. Rádio Webmex FM, do Dr. Márcio Edson. E Portal R7, do colunista Rubim Singal. Vou chamar agora o Nelson Pessoa. Ele que vai cantar uma música do Ivo Pessoa, do charanele. Charazinho, né? Uma vez mais. Nelson Pessoa é cantor, participou de diversos eventos interpretando o Rock Nacional MPB, entre outros ritmos. Há alguns anos iniciou como intérprete de Elvis Presley, usando roupas réplicas fiéis das épocas, incluindo gospel. Está com seu show, Viva Elvis, e para todo tipo de evento ao redor do país. Show em fã-clubs, é isso? Festivais? Fã-clubs, isso, isso. Integrante do Elvis Forever, que é um show que nós vamos fazer daqui duas semanas. É maravilhoso. Vai ser aqui mesmo nesse palco, com todo o pessoal cantando Elvis Presley. E hoje, no Ritmos do Brasil, fazendo o que mais gosta, que é cantar. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigado. Tema da novela homogêneros, 2005-2006. Boa, minha ave, boa sem parar. Veja, viaja, pra longe, te encontrarei em um lugar. Permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho sei, estás perto de mim, quando triste olho pro céu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu, mas você partiu sem mim. Nem sei que estás em algum jardim, entre as flores. Anjo, meu tão amado anjo, nem sei que estás. Eu, meu tão amado anjo, né? Eu, dou grande um sono, perdi a curta, para os teus olhos, ver uma vez mais. O verdadeiro amor espera Uma vez mais Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Quando eu te vi O sonho aconteceu Mas você partiu sem mim E sei que estava em algum jardim Entre as flores Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estava em algum jardim